Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma quadrilha assaltou hoje uma agência bancária no Manoa, zona norte da capital. Os bandidos agrediram o segurança e deram vários tiros. Uma cliente foi baleada. Segundo as vítimas, mais de cinco homens invadiram a agência bancária. A ação dos criminosos durou cerca de cinco minutos. Estava faltando uma senha para mim ser atendido. Quando o assaltante chegou e começou a brigar com o guarda. O guarda brigando com ele, eu fui até próximo ao guarda. Quando eu cheguei próximo, o outro chegou com a submetralhadora e teve um tiro. Quando teve o tiro, todo mundo se desesperou e a gente viu que era um assalto. Segundo uma vítima que estava dentro da agência no momento do assalto, mas que não quis gravar a entrevista, três dos homens estavam vestidos de gari. Eles entraram no banco, mandaram os clientes deitarem no chão, agrediram o segurança e ainda levaram as armas que estavam com ele. Segundo a polícia militar, uma mulher foi baleada nos pés. Sílvio estava com a filha dele. Quando ele viu que era um assalto, correu para o depósito da agência. Eu tiro, mas já estava lá dentro. Estava trancado lá dentro. Correram lá para dentro? Vem lá para trás. Ficamos dentro do depósito lá atrás. Algumas pessoas que estavam no depósito com Sílvio foram liberadas pela polícia só depois que tudo ficou mais tranquilo. Os homens não levaram nenhum pertence dos clientes, mas conseguiram levar uma quantia em dinheiro. O valor não foi divulgado. No início da tarde, a polícia localizou dois veículos que foram utilizados pelos criminosos. Em um dos carros, ainda havia marcas de sangue de um dos assaltantes que foi atingido no braço. Os policiais militares informaram que o vigilante da agência bancária também foi ferido. A proprietária do veículo onde a perícia criminal encontrou marcas de sangue diz que dois infratores a abordaram quando ela saía da casa da mãe, no Nova Cidade, Zona Norte. A dona de casa estava no carro com o filho de apenas três anos de idade e não reagiu. No momento eu cheguei a tirar a chave da ignição, mas foi pelo impulso, não foi porque eu queria reagir. E aí ele disse entrega, senão eu atiro. E eu entreguei a chave e saí com o meu filho e falei, não deu nenhuma palavra a ele. Somente saí com o meu filho e o que eu queria mais era livrar o meu filho. A minha preocupação era com a criança que estava no banco traseiro. Os assaltantes levaram 600 reais do carro de Ana, mas deixaram os documentos. A proprietária do outro veículo não quis gravar entrevista, mas disse que estava com a filha de oito anos quando foi abordada também por dois infratores. Os assaltantes levaram 150 reais do carro dela. Por volta das três da tarde, a polícia escoltou as vítimas até as suas casas. E a polícia prendeu um homem suspeito de assassinar duas mulheres na semana passada. O comparsa dele está foragido. Felipe Xavier Oliveira, de 18 anos, conhecido como Cachorro Louco, foi apresentado hoje pela polícia. Ele é envolvido no latrocínio, roubo seguido de morte, das comerciantes Josane Maria Almeida e Ana Paula da Silva Pereira. O crime aconteceu no Crespo, na zona sul de Manaus. Imagens da câmera de segurança de uma empresa mostram o momento em que os bandidos correm. No dia 6 de fevereiro, semana passada, o Felipe, juntamente com o Juvan, decidiram efetuar um roubo. E deslocaram para a Avenida Silves, uma avenida de grande movimentação, e aguardando uma oportunidade para pôr em prática o seu crime. Por volta das 20 horas, as vítimas chegaram em seu veículo. E no momento em que a Josane estava a cortar malas para tirar o objeto, os objetos e entrar na sua residência, ela foi abordada pelo Felipe. Ele não contava com a reação da Josane, eles travaram uma luta corporal. Além das imagens do circuito de segurança que ajudaram a polícia a chegar até ele, o suspeito foi reconhecido por uma testemunha. Que constatou cabalmente que se tratava dele, que em verdade ele tinha efetuado os disparos, essa pessoa foi ouvida em termos de confidencialidade, até para preservar a sua integridade. Fomos até o plantão criminal, onde fomos prontamente atendidos, haja visto o histórico deles, né, e as provas que são irrefutáveis. Então foi decretada a prisão preventiva dele, bem como de seu comparsa, né, que ele indica o comparsa, o Gilvan, vulgo maníaco também. Felipe foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e indiciado por latrocínio. O comparsa Gilvan Lima, de 25 anos, está sendo procurado pela polícia. Para a polícia, ele é considerado um bandido perigoso e já respondia por homicídio, crime cometido quando ainda era menor. Ele será levado para o centro de detenção provisória masculino. O Tribunal Regional do Trabalho faz um mutirão de conciliações entre prefeituras e funcionários. Pelo menos 13 foram chamadas para negociar dívidas trabalhistas. O mutirão vai até sexta-feira. 13 prefeituras foram chamadas para conciliação. Elas têm dívidas com funcionários. Na primeira audiência de hoje, a prefeitura de Amaturá não compareceu. Agora vai ter descontos de 10% nos recursos que recebe do Fundo de Participação dos Municípios, do governo federal. E se eles não comparecem, nós, a Constituição já autoriza o bloqueio imediato do valor total do débito desse ente, no caso município. 52 dívidas vão ser negociadas e elas podem ser parceladas. Elas são chamadas para vir a conciliação, que se busca nessa semana inteira com os entes públicos da administração direta e indireta, a busca do conflito, da resolução dos conflitos. Ano passado, no mutirão de negociação, o Tribunal Regional do Trabalho liberou 22 milhões de reais em precatórios. Na sexta-feira, as prefeituras que pagaram os débitos ano passado vão receber um certificado negativo de dívidas. As escolas de samba do Grupo Especial de Manaus se preparam para o carnaval com muita criatividade e correndo contra o tempo. Os trabalhos só devem ser finalizados no dia do desfile. Nos barracões, os trabalhos ainda não estão a todo vapor. Mesmo há poucos dias do carnaval, os carros alegóricos ainda estão em fase inicial de produção e os carnavalescos se preocupam principalmente com a compra de materiais. O carnaval também não escapou da crise. Uma das grandes dificuldades nos barracões das escolas de samba em Manaus é a questão dos materiais, que chegaram recentemente. Faltam poucos dias para o desfile das escolas aqui em Manaus. E os artistas, para otimizar custos, também estão redobrando a criatividade e reciclando materiais. Esse ano, aqui no Barracão, a ordem é reciclar, usar a criatividade para criar as coisas com pouco custo. Reciclar é a palavra-chave por aqui. Na escola de samba Vitória Regia, por exemplo, esses tecidos, que no ano passado adornavam as baianas, este ano serão reutilizados para alguns itens no carro abriá-las. E o mesmo carro é todo rodeado com materiais plásticos vindos do Distrito Industrial. Para dar brilho, nada de materiais caros. Aqui, o glamour vem dos CDs. Vou usar ele, fazer ele de várias formas, vários cortes nele, para aplicar no carro, para dar aquele tchan. Na escola de samba Unidos do Alvorada, o número de alas vai ser diminuído para reduzir gastos. Ano passado, a escola gastou cerca de 600 mil reais. Este ano, o valor deve ser bem menor. É difícil fazer o carnaval, mas nós estamos aqui para isso. Carnaval, vamos fazer. Temos que lutar com certeza, com toda essa situação financeira e tal, mas a gente se preparou para isso. Então, levaremos um belíssimo carnaval. E quem trabalha nos barracões abusa da criatividade e dos cuidados para evitar desperdícios. Vamos ter sempre as mãos limpas, porque estamos trabalhando com pelúcia e qualquer coisinha pode sujar. Então, zelar pelos nossos materiais e ter o maior cuidado com tudo. Mesmo com dificuldades, as oito escolas de samba do Grupo Especial de Manaus garantem que vão fazer um belíssimo carnaval. A tradicional feira do domingo da Avenida Eduardo Ribeiro voltou ao local de origem. Ela tem recebido muitos estrangeiros, mas não são turistas. É gente que veio para o Brasil tentar uma nova vida. Clássicos da música internacional ao estilo peruano. Quem chega é recebido assim. Os músicos estrangeiros estão em quase toda a extensão da feira. Seu Marcos veio do Equador. Ele vende CDs de música latina. Mas o lucro tem sido pequeno. Ele diz que já não se vende como antes. Não se vende como antes, como anterior. São muitos os imigrantes estrangeiros que escolheram a feira de Eduardo Ribeiro aos domingos para tentar conseguir um dinheiro. Maikel fugiu da crise na Venezuela e aqui no Brasil a renda dele vem da venda de produtos para maquiagem. Só que o lucro também tem sido baixo. Tem que comprar. Colombianos, venezuelanos, haitianos, chineses e peruanos dividem espaço e clientes com os brasileiros. É bom. É? Por quê? Porque está melhorando a feira. Quanto mais gente com produto diferente, melhor, né? Quanto mais gente, melhor. Terra nenhuma é terra sem lei. Porque o homem civilizado, ele vive sobre regras, sobre princípios e sobre leis. E essas leis têm que ser automaticamente observadas por quem quer que seja. Nós não podemos fazer da terra de alguém uma terra sem lei e fazermos o que nós queremos fazer. Para a maioria é um recomeço difícil. Dona Iris sabe bem o que é isso. Há dez anos saiu de São Paulo para apostar em Manaus. Passou o primeiro ano, né? Que é o ano mais crítico, é o primeiro. E aí o meu esposo falou, agora vamos voltar? Falei, não. Eu voltaria se fosse no primeiro ano. Agora eu não volto mais. Devo ter comido já aqui, né? Aí acabou ficando. Acabei ficando aqui. Ela vende sabonetes que imitam frutas. Olha quanta criatividade. E a história dela aparece quando o seu Silvio Tucano, que deixou a aldeia na região do Alto Rio Negro, para vender aqui o artesanato produzido lá. Agora está melhorando, mas está ajudando também para poder começar a trabalhar. A feira tem 350 barracas. Mas os imigrantes estrangeiros se concentram nas calçadas. São pelo menos 40 vendedores ambulantes. E a convivência por aqui tem sido tranquila. O brasileiro, principalmente o amazonense, recebe todo mundo com muita alegria, com muita cortesia. Eles aceitam, eles veem isso aí e ficam aqui mesmo. Oportunidade, né? Acho que todos precisam. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O Beno Activado O Beno Activado O Beno зале O Beno O Beno O Beno O Beno O Peno